Fala pessoal do YouTube, tudo bom com vocês? Galera, é o seguinte, eu estou fazendo esse vídeo aqui porque nesse momento eu estou tendo um pouquinho de dificuldade para navegar no YouTube O que acontece? Eu fiz alguns testes aqui e vou passar isso para vocês, porque isso pode acontecer com outros sites também Como às vezes UOL, MSN, outros sites que você usa no dia a dia e às vezes está sentindo que está lento, travando, não carrega e tudo mais O que acontece? Isso pode ser que seja a sua internet com problema Então o que você faz? Você acessa aqui o navegador e faz o primeiro o teste de velocidade Bom, aqui dentro do site de teste, não dentro do site, mas na pesquisa, você pode entrar em qualquer um dos sites aqui Eu vou usar o Okla aqui mesmo, o Speedtest do Okla e vou fazer o teste da velocidade da minha internet É só clicar aqui em iniciar que ele vai fazer o teste para mim Eu tenho que levar em consideração o ping, download e upload Como no caso eu estou tentando acessar o YouTube, então o que mais julga para mim é o download Como o meu download aqui aparentemente está normal, é sinal de que a minha internet está ok Eu vou fechar aqui, esse teste para mim já é o suficiente para saber que a minha internet está funcionando Qual que é o outro passo? Se chama ping, esse teste vai fazer com que a sua máquina mande dados, pacotes para o site que você direciona Dessa forma você consegue ter um retorno Esse comando se chama ping O que a gente faz? Aqui no menu iniciar, a gente clica aqui e escreve cmd Que é o prompt comando Eu vou clicar com o botão direito e vou executar como administrador Você clica em sim Que vai abrir essa tela aqui Aqui que a gente vai ter que fazer esse comando Ping Dou um espaço E vou colocar o YouTube YouTube.com E dou um Enter Que ele vai me dar a resposta Ele está mandando para o YouTube com esse endereço Ele respondeu um, mas perdeu o outro Ele deu esgotado o tempo limite Deu novamente, mas aqui ele respondeu Ou seja, ele está tendo as oscilações De navegação, no caso de pacote Ou seja, eu estou enviando pacote Mas não estou recebendo a resposta O que eu posso fazer também aqui para ficar monitorando? Eu aperto o teclado para cima Para voltar o comando que eu coloquei aqui E depois de .com Eu dou um espaço E coloco "-t", porque ele vai mandar pacote sem parar E eu fico monitorando O primeiro ele já respondeu O segundo perdeu O segundo respondeu O terceiro respondeu Aqui já perdeu de novo Ou seja, o site do YouTube está tendo oscilações Ou seja, por isso que o meu YouTube não está navegando direito Ele precisa Ele respondeu quatro vezes o pacote E parou de novo Está vendo? Se eu fizer agora o comando Ctrl C no teclado Ele para Eu posso fazer isso em outros sites também Colocar o mesmo comando Ping O all, por exemplo Como teste aqui O all.com E vou dar um enter Ele vai dar quatro comandos Porque eu não coloquei o "-t", ele sempre vai mandar quatro De resposta aqui para você Se você não colocar o "-t", se você colocar o "-t", minúsculo Ele vai ficar repetindo isso aqui Sem parar Até você dar o comando Ctrl C Para ele parar Isso aqui é um dos problemas que acontecem Quando o servidor do YouTube está com problema Ele não está conseguindo responder Ou isso pode ser até Às vezes Sei lá Num caminho Que o seu computador está fazendo Por isso que às vezes Perde um E responde outro Tá ok? Pode ser outras coisas também Você pode estar limpando a cache do seu navegador Mas aqui no caso Como ele já deu esses tempos aqui perdidos Ele já não está respondendo Eu sei que está tendo algum problema Com o site do YouTube Tá ok, pessoal? Bom, esse é o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham entendido Se você gostou Deixe o seu like E se você não é inscrito Se inscreva Tá bom? Vamos chegar a 6 mil inscritos Beleza, pessoal? Valeu Muito obrigado E a gente se vê no próximo vídeo Valeu Falou Tchau